Fala galera, e aí? Beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Galera, tô aqui na minha contita, né? E a gente vai fazer agora o seguinte, tá? Depois que eu passei pra fase 9, eu liberei uma função nova ontem, né? Que eu não tava sabendo sobre, que é a Fonte dos Desejos, galera. Essa aqui é a Fonte dos Desejos, tá? E a gente consegue uns itens bem legais aqui nela, tá? Aqui, ó, tá vendo? Esses itens aqui a gente consegue nela. Basicamente é um fragmento de um personagem de ar. Aí tem fragmento de Cavaleiro de Ouro, fragmento de 5 estrelas e Cavaleiro de Prata, tá? Além de Estrela Sagrada. Ó, esse aqui é pra utilizar pra Cavaleiros Raros, tá bom? Ó, e a gente faz aqui, né? Desejo Grátis. Ó, e meio que a gente pode, tipo, atualizar, é isso? Eu não entendi muito bem aqui, ó. Ó, mostra aqui, ó. Há várias estrelas do desejo na formulação de desejos, representando diferentes recompensas. Ao receber uma estrela dos desejos duplicada, as recompensas representadas pela mesma serão dobradas, com a única exceção das estrelas sagradas. A cada estrela sagrada que aparece, você pode obter um item de estrela sagrada quando resgatar recompensas. Você tem um certo número de tentativas diárias para a formulação de desejos. Uma vez esgotada, você não pode fazer mais desejos. As recompensas na formulação de desejos mudam diariamente. Quando uma estrela sagrada da maior qualidade aparecer, a estrela dos desejos naquela posição não vai mudar. Você pode atualizar as recompensas para desejos repetidas vezes. As recompensas atualizadas, mas não resgatadas do dia, serão reservadas para amanhã, porém as tentativas não serão mantidas. As estrelas sagradas podem ser trocadas por itens raros na loja. Que no caso é essa aqui, ó. Estrela sagrada que eu acabei de pegar. Que sorte. Ó, consegui pegar ela aqui. Agora eu tenho duas. Né? E aí eu posso fazer mais um. Ó, não veio, mas veio de ar, né? Então eu posso meio que fazer outro. Ó, viu? Aí acumula. Aí faço outro. Ó, tá vendo? Aí vai mudando. Ó, esse aqui ficou legal. Ó, muito bom, né? Aí tem aqui, ó. A lista dos desejos, tá bom? Que custa isso aqui, ó. Né? Aí você pode ter a moldura, né? Que custa 300. Aí tem os fragmentos, que custa 40. Tô com dois. Né? Tem aqui o fragmento lendário, né? O fragmento de luz e sombra de cinco estrelas, que custa 80. Ou seja, com 240 desses, você pode pegar um Shaka, né? Um Shaka já, um Saga. Né? Então não é tão difícil, porque todo dia você pega e você pode ficar trocando. Né? Então meio que todo dia você vai ganhando. Essa é mais um lugar aqui, a fonte dos desejos, né? Onde você vai poder pegar exclusivamente o Saga, né? Já me falaram que não dá pra conseguir o Shaka nessas moedas, infelizmente, né? Mas tudo bem, acontece. Né? Cadê ela? Deixa eu ver se ela aparece. Ela aparece aqui? Deveria, né? Item. Não. Aí, joia. Fragmento. Não. Aí parece que isso aqui ele muda diariamente, tá, galera? Tipo, ontem foi de fogo, hoje é de vento, amanhã deve ser de pedra. Né? Então vai ficar mudando, ó. Aí se eu conseguir só... Se eu conseguir só 80, eu já pego 1. Entendeu? Porque eu já tenho 30 aqui e vou pegar 10 aqui. Tá? Daqui a 4 dias eu vou pegar. Tá bom? Acho que o meu gato quer sair. Vai. Então, essa é mais uma forma de conseguir o Shaka, tá, galera? Tá? Vocês entenderam como que funciona? Ah, tu volta pra ração, né? Tô dando ração aqui pro meu gato. Tá bom? Então eu espero que vocês tenham entendido, tá? Como que funciona a Fonte dos Desejos pra você pegar o... Todo poderosíssimo Shaka aqui. Tá? O Shaka Maligno, porque ele é do tipo Trevas, né? Então como ele é do tipo Trevas, dá pra conseguir ele lá, tá? Não disse que era fácil. Mas é uma forma de conseguir. A não ser que você queira passar horas e horas tentando fazer re-roll e ir na sorte. Enquanto vai ter gente aí que não faz nada de re-roll e consegue. Nossa, cara, eu fico tão irritado. Porque cara do grupo lá do canal, muita gente conseguiu. E eu não consegui nenhum. E nenhuma das... E nenhuma das minhas contas. Nossa, eu tô bolado. Tô boladíssimo. Tá? Mas eu tô com esse time aqui. Ainda falta esses três aqui. De ouro, não vendo nenhum Afrodite. Sendo que na minha outra conta do Beta, o meu Afrodite era o meu mais poderoso. Ele disse que ele tava 9 estrelas. Né? E também não tenho esses dois aqui, né? O Treme e nem o Dio. E eu preciso do Treme pra me passar lá do... Do Saga. Do Saga não, do Shaka. Né? Tô tentando passar do Shaka, mas tá difícil. O bicho é bolado. Ah... E pra vocês que chegaram até aqui no vídeo. É... Eu vou passar uma dica pra vocês aqui, ó. Vai aqui em Memórias. E aí você continua. Você vai fazer aqui, né? Aí você tá aqui no Boss, né? Esse aqui é o Boss da fase 3. Mas você pode tá na fase 12 ou na fase 1. Se você tiver travado. Ou na fase 4. Tanto faz. É... E aí você vem aqui e enfrenta ele. Né? Enfrenta ele. E vai, ó. Tá? Aí você vai olhando se vai conseguir passar ou não. Certo? O que é bem difícil porque... É insano esse bicho. Aí agora que todo mundo levou o farelinho. Tá? Aí eu vejo que eu não vou conseguir passar, né? Então eu pego aqui, ó. E volto. E aí eu não perdi os meus personagens. E aí eu posso tentar de novo. Posso trocar aqui, por exemplo, o meu time. É... Quem eu coloco, né? Acho que eu vou colocar o Alguete. Aqui no lugar do... Do Doku. Porque o Alguete, ele... Tem um daninho legal. E ele meio que vai tancar a última porrada. E aí a gente pode ficar fazendo isso toda hora. Ah! Ó. Não deu. Já era. Volta que o bicho tá bolado. E aí você vai testando suas formações até uma hora conseguir. Né? Não vai ser fácil, mas... Pode ser que você consiga. Deixa eu tentar com... Asterion. Vamos lá. Tom. Ah, 20k não deu dano. Não. Não tá dando dano. Bora, Asterion. Vai. Uma ult tua pode decidir essa partida. Aí não vai lá. Ah! Caramba. Quase ele ulta. Ó. E aí não tem mais como esses dois vencer, né? Não adianta. E eu fiz caquinha, né? Não era pra me colocar o mu. Era pra me... Ô, caramba. Era pra me colocar o... O... O mist, né? E aí você vai fazendo isso o tanto que conseguir. Tá, galera? De novo, o... Não deu dano. Eles não deram dano. O tanto de dano que era pra eles darem. Entendeu? Se o Asterion conseguir ulta, vai dar bom. Consegui. Ah, mas aí ele tá imune. Então... Já era pra mim. Nossa, cara. Tá. Tá difícil. Mas é isso aí. Tá? É... Vocês entenderam como é a estratégia. Tá? É... Isso aí é um bônus pra quem assiste até o final os vídeos. É... Dessas dicas aí. Que eu não consigo fazer um vídeo só dessa dica. Mas tá aqui pra vocês. Tá bom? Então se inscreve no canal. Se torne membro aí pra ajudar o canal. Isso ajuda muito mesmo, tá? Mas a sua inscrição normal também ajuda pra caramba. Seu comentário. Seu like. E, obviamente, sua visualização. Então, muito obrigado a todos que estão assistindo aqui esse lindo e maravilhoso vídeo. Do 5. É isso, galera. Até a próxima. Muito obrigado. E é nóis. Tchau.